Bairon, beijo bom, bonito e barato. E também com facilidade de pagamento, porque aqui nas compras acima de 50 reais, eles estão dividindo em 3 chequinhos. Um pro ato, 30 e 60 dias. É bom demais, né? Agora, olha, umas roupinhas que tem aqui são peças com pequenos defeitos, mas aquelas peças que você pode usar em casa, pra relaxar, pra ficar bem à vontade. Qualquer uma dessas peças, 2 reais e 50 centavos. Tem shorts, tem camiseta, enfim, tem o que você precisa pra ficar em casa, relaxando, bem à vontade, que não tem nada melhor, né, do que a gente ficar em casa, com umas roupas bem gostosas. Estas aqui também são, sim, bem gostosas. Fabricação Bairon. É um moletom diferenciado, olha, um moletom felpado, tá? É um moletom polialgodão, 3 cabos. Traduzindo, o que é 3 cabos? Porque tem mais força, tá? Mais resistência. É realmente um moletom nota 10. 16 reais e 90 centavos, qualquer um destes moletons. Inclusive, tem aqui, ó, bolsinho na lateral, tem outro bolsinho aqui, tem aqui também. E cordãozinho, 16 reais e 90 centavos. Estas camisetas, elas também são diferenciadas aqui na Bairon. Porque elas têm essa estamparia aqui, que é quadricromia. O que é isso? É um relevo que não é aquele áspero, né, que você costuma ver. Essas camisetas saindo por 5 reais e 90 centavos. Tem também este conjunto em moletom, também com uma super felpa, saindo por 29 reais e 90 centavos. Fora isso, tem muito mais aqui na Bairon. Eles vão ficar com promoção até sexta-feira. Opa, tá difícil sair a minha ficha. De segunda a sábado, das nove da manhã até às sete horas da noite. No Dia das Mães, no domingo, eles não vão abrir. Só tem Bairon aqui na Alameda dos Maracatins, 1061 em Moema. E o telefone 531-6711. Bairon, B de bom, bonito e barato. Vem comigo.